Galerinha do Tubi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é fazendo Doritos Então vamos começar Pega caldo de quinoa de galinha ou então de carne E sazão de galinha ou então de carne Ou então sachê de miojo Então vamos começar a colocar aqui O caldo de galinha, né? A água pra dissolver Tá bom? E começar a dissolver Ai meu Deus, eu acho que eu coloquei muita água Muita água Vamos lá, ver se eu consigo dissolver Tá Tá bom? Tá bom?